Está começando o Antenados na Geral pra Todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. E vamos ter um tema que eu julgo ser sensacional e muito interessante. Nós vamos analisar e debater sobre as práticas culturais e folclóricas. Até que ponto elas são espirituais? Existem práticas culturais e folclóricas que é normal essa e tal. É até bom pra nós como evangélicos, cristãos, a luz da Bíblia, praticarmos porque a gente faz parte. A gente está no Brasil. Existe um tipo de música, de ritual, de histórias, de literatura que é muito voltado pra um folclore cultural e da tradição brasileira. Ou não, André? Isso aqui tem raiz espiritual e religiosa. Então nós temos que nos distanciar desse tipo de folclore, cultura e tradição. Pra falar um pouco sobre isso, recebo ele que é bispo da Igreja Reina, no Engenho Novo. Também é inscrito e conferencista, bispo Hermes Fernandes. Bem-vindo ao Antenados, bispo. Muito obrigado, André. Muito bom estar aqui mais uma vez e pra tratar de um assunto da hora. Parabéns pela produção, pela escolha de um assunto tão pertinente. Eu espero poder dar aí a minha singela contribuição no tema. Obrigado pela sua participação. Também recebo ele que é pastor da Primeira Igreja Batista do Camorim, aqui no Rio de Janeiro. Pastor Daniel França, meu amigo. Bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André. Agradeço o convite. Quero aproveitar e mandar um beijo pra minha esposa. Pode mandar, não tem problema. É, Márcia, te amo. Ele sempre manda assim, não apanha em casa. O senhor tá dentro da cultura dos motoqueiros aí. Já vi validez, né? Faz parte, né? Nós somos inseridos em grupos, né? O ser humano é um ser social. Não dá pra você ficar aquém da cultura onde você tá inserido. Agora, aquilo que você falou, né? Nós, é... O que é que... Até onde a gente pode ir, né? Quais são aí os limites, né? E aí, até aproveitando essa questão, até onde, né? O motociclista, ele é... Ele tem essa visão de... Faz parte da cultura mesmo, da tradição. Eu te falo, até a porta de casa. Porque quando chega em casa, eu sou o marido da massa. Aí, acabou tudo, filho. Obrigado pela sua participação. Olha, você pode, durante todo o programa, colaborar conosco. Mandar a sua opinião, o seu comentário. Concordando e discordando daquilo que é debatido. Nosso WhatsApp está aparecendo na sua tela. Só anotar o número do WhatsApp da Boas Novas. E mandar o seu vídeo, sua participação, sua colaboração aqui. Deixa eu só iniciar esse programa explicando um pouco da abordagem. Até do pessoal que a gente vai falar muito sobre tradição, folclore e cultura. Eu só quis falar um pouco da definição de como as pessoas entendem. Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças. A lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano numa comunidade. Isso é quando a gente fala um pouco de cultura. O folclore é o conjunto de costumes, lendas, provérbios, manifestações artísticas, musicais, literárias. Preservadas por um povo ou grupo populacional, por meio de tradição oral. Então, é o que vai se passando. A gente imagina que, estando no Brasil, a gente tem uma tradição ou um folclore africano, pelo tipo de raiz que nós temos nesse país. Nós temos um folclore, uma cultura e uma tradição europeia através dos portugueses, porque somos colônia. E, dependendo do local geográfico que você está no Brasil, você tem outros tipos de influência. Como, por exemplo, no norte, indígena. Eu sou nortista, sou do Amazonas. A cultura indígena, nos nomes das cidades, das comidas, até do que nós contamos como lenda ou tradição, histórias de criança, a literatura, a música lá. A gente estava falando disso aqui antes, o boi-bombá, você vai um pouco para o Pará, você tem o carimbó. É muito voltado à cultura indígena daquele povo. E a gente cresce com essas influências folclóricas, culturais ou da tradição de um povo. E o debate que eu quero até iniciar é, até que ponto, como cristãos e temos também a cultura do reino, a gente não deve ser adepto, se incluir, estar no meio de tradições, culturas e folclóricas do nosso país. Porque, muitas vezes, a gente pode ser até visto como alienados durante o programa. A gente vai tocar um pouco nisso de filhos de cristãos, às vezes, e ver o posicionamento de vocês. Que, na escola, não participam da festa junina, não participam do bailinho, às vezes, que tem no carnaval. Muitas igrejas, até no Brasil, têm muita resistência até contra festas que a gente diz ser cristãs. Páscoa, Natal, porque a gente entende que ela está também misturada com folclore, tradição e cultura de várias outras coisas, miscigenado. Como é que é a visão que vocês têm sobre deve-se ter separação de quem é de igreja, tem a cultura do reino e a cultura do país, bispo Hermes? Que é uma separação que a gente... O Brasil, não sei, a cultura nossa cristã aqui é um pouco separatista, ou não? O senhor concorda ou discorda? É, a cultura cristã no Brasil é bem, bem separatista, né? É, o de Deus e o do mundo. A gente tem muito isso, né? E a igreja, desde os seus primórdios, ela sempre se adequou ao ambiente em que ela estava e levou muito a sério aquela orientação de Paulo, que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. A gente não pode comprar pacotes fechados. A gente tem que examinar item por item. E há o que ser aproveitado e há o que ser rechaçado. Então, não dá para simplesmente você condenar toda uma cultura, dizer, aqui nada presta. Por quê? Ah, porque veio da África e lá é um continente amaldiçoado, digamos assim. Aqui nada presta porque veio dos índios e os índios adoram a Tupã, não é o nosso Deus. Não é bem assim. A gente está sempre debaixo de influência cultural. No Brasil, como em todo o mundo ocidental, a cultura que prevalece é americana. E muito daquilo que a gente adere na cultura americana tem a sua origem no mundo nórdico, saxão. Quer dizer, por exemplo, eu poderia citar vários exemplos. O que a gente tem como mitologia, mas mitologia um dia foi religião de um povo, né? Exatamente. E hoje a gente, ninguém aqui vai se sentir ofendido por encontrar entre os gibis dos seus filhos um gibi do Thor. E quem é Thor? É um deus nórdico. Um deus cujo pai, Odin, exigia sacrifícios humanos. Só que agora Thor foi repaginado, se tornou um super-herói. Eu acho que o importante é essa repaginada, sabe? É essa releitura. Porque o ser humano é o único que é capaz de ressignificar. Então, se você ressignifica, aquilo passa a ter uma ideia diferente da anterior. Se você mantém a ideia original, aí pode ser que aquilo seja comprometedor à sua fé. Mas se você ressignifica, já não se constitui qualquer ameaça à nossa fé. Deixa eu ver um pouco, pastor Daniel. Como você vê que devemos enxergar a tradição, a religião e o folclore, o que se deve aceitar ou não? Qual a sua visão sobre isso? Então, a primeira coisa que me vem à mente é a seguinte. Na própria oração sacerdotal, Jesus vai dizer o seguinte. Eu não quero que os tire do mundo, mas que os guarde no mundo, que os proteja. Enfim, nós somos seres sociáveis. A sociedade como um todo, tanto no Brasil quanto fora, ela está impregnada da cultura, da religião. Do folclore. Não tem como você viver sem você ter acesso e sem você estar, de alguma forma, inserido nessa cultura. Agora, o que o pastor falou. Há uma linha divisória até onde eu posso ir também. Eu tenho que saber escolher o que é agradável, o que até aquele momento ali não vai me confrontar à minha fé, não vai me trazer prejuízo até emocional e prejuízo, no caso, na criação das crianças, no desenvolvimento das crianças. Então, é um prejuízo cognitivo mesmo para essas crianças, da criança aprender coisas que, na verdade, lá na frente, isso vai trazer alguns desgastes para ela. Então, assim, você falou lá do Norte. A gente está inserido aqui no Rio de Janeiro. Carnaval. Carnaval é um problema. É uma festa cultural, é uma festa folclórica, é uma festa religiosa. Ela tem várias facetas. Ela tem várias facetas. E aí, o que a gente costuma fazer com os nossos jovens? Nós fazemos retiro espiritual para, de alguma forma, tentar impedir que essa cultura venha impregnar a cabeça deles. Agora, outras igrejas já têm um outro procedimento. Vamos para a rua fazer um bloco de carnaval, entre aspas, evangélico, para evangelizar pessoas. Eu acho que tanto um quanto o outro, eles estão fazendo aquilo que eles acreditam que são saudáveis para eles. Agora, não tem como você viver como um amiche. Viver, olha, eu não participo disso, não participo daquilo. A gente está falando de várias outras festas aqui, né? Foi colocar... Deixa eu levantar também uma coisa que acho que tem um encontro entre a palavra de vocês. Eu acho que achei interessante. O Bispo Hermes falou no seguinte, o que o Paulo falou? Examinai tudo e retém o que é bom. E, de fato, existem festas ou manifestações folclóricas ou de tradição cultural de um povo que elas, sim, têm várias abordagens e facetas. Você falou um pouco do carnaval. O carnaval, que é uma coisa muito interessante também de onde você vê e como você enxerga. Para quem está no Rio de Janeiro, é bastante diferente, por exemplo, quando alguém vai do norte e enxerga um pouco. E se você é cristão ou não? Quando você vê com um olhar cristão ou evangélico, vamos dizer assim, você vê o lado só espiritual do capeta e a festa da carne, ponto. Só que existe o lado folclórico, da questão musical, do samba, da raiz, desse tipo de estilo de vida que muitas pessoas têm aqui. Tem o lado, vamos lá, bailinho de criança. Será que isso é uma faceta religiosa, uma manifestação religiosa de uma festa? Ou será algo puramente de entretenimento? O pastor já morou nos Estados Unidos e vocês têm contato. Eu dei uma pesquisada, existem? Carnaval não é algo do Rio de Janeiro, propriamente, ou natural. Não sei se natural daqui, mas que só acontece aqui. Na verdade, carnaval acontece no mundo inteiro. Existem várias cidades que têm esse tipo de festa. Em alguns outros locais, eu falei com alguns amigos até que moram nos Estados Unidos, falaram, André, aqui é puramente entretenimento e turismo. E turismo. E turismo, embora se tem um pouco. Essa questão mais para a carne, mas não se tem nada do sentido religioso como tem no Brasil. Porque quando eu vejo festa e letra de carnaval brasileira, o cara mete entidade no meio. Porque quem promove um pouco disso também está imbuído disso. Até que ponto uma festa que tem sim um cunho religioso pode também ser aproveitada por um povo cristão? Sem ela entender que, olha, também tem um cunho de entretenimento, um cunho musical ou uma questão até de turística, não necessariamente religiosa. Eu deixei para um rápido break, mas eu quis tocar nela para a gente falar um pouco sobre carnaval. Mas também no próximo bloco a gente vai abordar um pouco sobre os portugueses, principalmente a religião portuguesa, quando chegou aqui foi o catolicismo através de padres jesuítas e outros. Chegou aqui e fez uma adaptação muito interessante do que eles entendiam ser a cultura, a religião local, indígena ou nativa, com a crença católica. Tem perigos também nisso? Porque uma coisa é você entender uma cultura como entretenimento. A coisa é religiosa e eu vou adaptar a minha religião àquela religião, porque acho que tem como aproveitar. E a gente entra no sincretismo que há no Brasil hoje. Você tem santos católicos que são entidades de religiões afro. Como é que você... E isso para mim vem nisso. Olha, esse teu Deus é o mesmo santo meu. Vamos adaptar. Então eles crescem tendo a mesma identidade, mas não tem como a gente igualar isso. Ou tem, que foi o que foi feito. Tem como aproveitar isso religiosamente também. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já, já. Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre como a cultura e o folclore pode ter um fundo ou uma raiz religiosa. E como nós lidamos com essas situações. Para falar também sobre isso, recebo ele aqui a pastor, escritor e também professor de Novo Testamento, teologia geral e pesquisador nas ciências humanas, pastor Ailton Bezerra. Pastor, bem-vindo ao Antenados. André, obrigado por poder estar aqui. Não pude pegar esse primeiro bloco, mas é um prazer estar aqui com o pastor Daniel Bispo Hermes. E você, meu amigo, muito bom. E eu quero estar, enfim, podendo contribuir. E sobre o tema, seguinte, André, a questão da pergunta do tema da cultura, a questão de crenças e valores a festas. O que acontece? Você não tem como dissociar o ser do que ele crer e o ser do aspecto social. Então, quando a gente vai estudar antropologia cultural, você vai ver o cidadão inserido em todos os contextos. Então, as festas fazem parte da cultura de um povo. Agora, a grande questão é, se você segue uma tradição, a exemplo, da religião dominante na cultura daquele país, então as festas daquele país serão voltadas para aquele fim. O que nós fazemos é tentar, ou seja, inserir o conteúdo da mensagem que temos. Então, essa é a proposta. Por exemplo, você tem, exemplo, a Páscoa. Páscoa é uma mensagem cristã da morte e ressurreição de Jesus. Há um divertuamento da mensagem quando se coloca a ideia do ovo, da Páscoa e coisa parecida. Existem muitos debates. Sobretudo, eu acredito que o cidadão vai demonizar o chocolate seria imbecilidade. Então, o que deve-se fazer didaticamente é ensinar a criança a mensagem do que é a Páscoa. Mesma coisa o Natal, a exemplo. Eu vou deixar de comer um panetone porque eu vou demonizar o panetone, os símbolos natalinos? Não, eu vou, sim, propagar os símbolos natalinos bíblicos. E aí você vai para outras festas, que aí você vai ter, vamos dizer, eu ouvi falar São Cosme e Damião, festa junina, carnaval. Então, tem igrejas que usam um aspecto de estratégia e cria lá uma festa e pregue, dá doce para as crianças e tal. Então, é o seguinte, eu acho que salvaguardando a mensagem do Evangelho, nós estamos inseridos no contexto. Exemplo, agora em junho é festa junina, nós fazemos a jesuína. Inclusive, é amanhã lá na minha igreja. Então, eu não vejo nenhum problema. Acho que as pessoas demonizam coisas e a gente está inserido no contexto. A questão é trazer a mensagem. A mensagem não pode se perder. E até levantar, isso se a gente for estudar, talvez, todos os países e povos, talvez uma das coisas que mais influencia qualquer cultura é a religião daquele povo. Vamos no Brasil. As nossas festas, as grandes, fora, claro, o Dia das Mães, dos Namorados, as outras festas, são festas que, de alguma maneira, têm o seu cunho religioso, cristão ou não. Os nossos feriados aqui, dia de padroeira de não sei o quê, na verdade, das cidades, é o dia do padroeiro que deu nome àquela cidade. Então, nós somos imbuídos um pouco disso. É aquilo, olha, André, eu não vou para a festa junina, mas eu não vou trabalhar hoje porque é feriado de Dia da Santa. Então, assim, a gente, quando a gente não trabalha, a gente meio que está inserido nisso. Então, a gente não tem como fugir, é aquilo que foi falado. Mas a minha grande questão, até antes da gente falar, a gente tocou no último bloco sobre carnaval, é o Brasil, de alguma forma, desde a sua constituição como colônia e hoje como uma grande nação, ele tem uma, vamos dizer assim, uma adaptação muito interessante da religião dominante da época, que era o catolicismo português que chegou ao Brasil, dessa coisa de se adaptar ao que já existia aqui. A gente vê até padres jesuítas e outros que vieram aqui com a religião, falaram, olha, qual é o Deus dos índios ou desse povo não sei o quê? E fazia o que nós chamamos de sincretismo. Está vendo esse Deus que tu adora? É o mesmo Deus mesmo, é esse meu santo. E hoje nós temos, como eu falei, religiões de matriz africanas no Brasil, uma entidade que representa um santo católico. Até que ponto também aquilo que a gente estava falando? Uma coisa é a gente, talvez, receber ou tentar redimir algum tipo de costume que a gente entende ser entretenimento, como eu falei aqui do carnaval. Alguns entendem como entretenimento ou algo turístico. Mas no Brasil, a festa do carnaval tem um cunho religioso que a gente não tem como negar. Está aí o distanciamento que nós temos dessa festa. Qual é o perigo, principalmente no Brasil, que é um país que cresceu, o catolicismo faz isso de maneira muito boa, vamos dizer. Não sei se é interessante para o cristianismo ter esse tipo de adaptação também. Mas qual o limite que pode, em detrimento, entendendo o Brasil, como é que vocês enxergam esse sincretismo que começou com o catolicismo no Brasil e as religiões que já existiam aqui na África? Pastor, o disto vai. O sincretismo partiu, na verdade, não foi nem dos jesuítas, partiu dos escravos, porque eles foram proibidos de cultuar aos seus deuses e eram forçados a se converter ao cristianismo. Aliás, desde Constantino que a gente lida com isso. A catequização. E eu temo que a gente esteja bem próximo de viver no Brasil a instituição de um talibã evangélico. Isso me assusta muito, porque você não pode querer que um povo se torne cristão ou evangélico na canetada, na lei. Agora, essa semana, instituíram lá em São Paulo um projeto de lei chamado Contra o Dia, Contra a Cristofobia, e justamente o dia do Natal, dia 25 de dezembro, passa a ser comemorado em São Paulo, isso se não for vetado pelo prefeito de São Paulo, o dia de combate à Cristofobia. Sinceramente, eu acho isso um desserviço tão grande, tão grande, porque você não pode impor a sua fé. A fé é algo de caráter subjetivo. A pessoa precisa ter uma experiência com Deus. Então, devido à imposição da fé católica, os negros se viram nessa obrigação de, bem, se a gente quiser continuar mantendo vivas as tradições do nosso povo, então a gente vai ter que buscar uma associação entre as divindades, que os nossos ancestrais adoravam, e os deuses ou os santos adorados por essa religião, que seria, no caso, a religião católica. Sincretismo é muito difícil a gente escapar num grau ou no outro. A Igreja Evangélica Brasileira, ela é super sincrética. Não só ela é sincrética, você tem aí sessões de descarregos na Igreja Evangélica, você tem um sincretismo judaizante, é o que mais tem na Igreja Evangélica hoje, é Arca da Aliança, é Candelabro. Todos os símbolos do culto judeu, judaico, hoje, estão introduzidos dentro do contexto do culto evangélico, então a gente tem telhado de vidro. Sim, sim. A gente tem telhado de vidro. Porque somos seres sociais, é aquilo, não tem nem como fugir disso, até certo ponto. Eu vejo, André, que o grande segredo é o seguinte, eu sou um ser que eu sou inserido no mundo, ponto, não tem jeito. Você não tem como viver como uma miste, viver dentro de uma caverna, viver isolado dentro da sua casa ou dentro da sua cultura. Agora, o grande segredo é não permitir que o mundo seja inserido em mim. Ou seja, tudo aquilo que vem, que vai trazer prejuízo para a minha fé, para os princípios bíblicos, daquilo que eu acredito, aquilo ali, eu acho que é o meu limite. Então, assim, como a gente já falou aqui, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu estou disposto a todas as coisas, desde que aquilo não venha me trazer prejuízo. Então, assim, vou falar aí de festas juninas, o pastor até falou, sei lá, é jesuíta, ou festa da roça, ou festa do milho, não importa. Você falou, você é nordestino, eu sou mineiro. Eu sou nortista. É, eu sou nortista, eu sou mineiro. Então, assim, a gente tem algumas tradições. Locais, por favor. Tem um saci-pererê em algum lugar, lá onde tem o Nesta Capitinga. Tem um boto cor-de-rosa. Então, assim, cada um tem os seus referenciais. Agora, é legal você viver inserido numa cultura, é legal você consumir aquela cultura. Isso é saudável para a criança em crescimento, mas desde que aquilo não venha afrontar a minha fé e venha afrontar os princípios que são colocados. Por que eu levanto isso? Porque, às vezes, eu vejo que a gente tem muita aversão a rótulo. Por exemplo, vamos para a festa junina. A gente está em junho agora, está muitas igrejas fazendo. Não, festa junina não pode. A gente tem que falar que é jesuína ou festa sem João com Jesus, as pessoas falam, né? Ela é junina por sem junho. Não, é julina, agostina, setembrina. Mas bota aí sem João, porque a gente entende que tem a ver com João e... É porque, geralmente, acontece num dia de São João. Isso, de São João. Mas a minha grande questão é, com o tempo, até aquilo, tradições, por mais que tenham começado com um cunho religioso, elas não vão mudando de significado. Por que eu digo isso? Porque a gente pega o mesmo formato que é uma festa junina em qualquer outro local, bota num ambiente da igreja e muda o nome. Quando a gente muda o nome, ela passa a ser aceitável. Pode ser diferente, André. Vamos lá. Até as músicas. Você tem algumas músicas que são... Quadrilha Evangélica, que dança, mas com música evangélica. Eu nunca vi. Eu já vi, porque eu já participei. E eu digo o seguinte... Eu tenho meu limite. Não tem, não. Os barros no limite. Mas pra mim é o seguinte... Eu nunca vi. Se tem um... Beleza, não é quadrilha, é um grupo de dança com música evangélica. Não, não, nem isso eu vi. Só pra você ter a fogueira, ter o milho, ter a comida, ter um pouco da roupa. Só mudar o nome, muda todo o significado. André, olha só. Essa que é a minha grande questão. Às vezes a gente fala assim, ó... Ah, não pode isso aqui. Então vamos mudar o nome. Vamos mudar o nome pra quê? Pra grupo familiar. E era a mesma coisa, era o mesmo formato. Agora, eu acho que há uma diferença entre sincretismo e a culturação. Totalmente diferente. Olha só. A questão é a seguinte. Tito 1,15 vai dizer o seguinte. Todas as coisas são puras para os impuros. Para os puros. Quem é impuro, todas as coisas vão ser impuras. Ou seja, a impureza nas coisas não está nas coisas. Está em mim. Quem vai sujar ou não sujar sou eu. Então o conteúdo da festa, o conteúdo da mensagem, passa por mim. O bispo aqui falou que lá o pessoal dança a quadrilha. Eu nunca vi. Sobretudo, se estão dançando a quadrilha. Muda o nome. O grupo de dança na quadrilha. Então vamos lá, rapidamente. Mas se estão dançando a quadrilha, qual seria o problema se o estão fazendo para a glória de Deus? Se estão... O entretenimento não é para a glória de Deus. Entretenimento, pois é. Porque eu entendo o seguinte. É a questão. O ser humano é um ser psico-biossocial e para nós é espiritual. Nós cremos nisso. Então, ele é um ser espiritual e ele vai manifestar a sua alegria. A cultura judaica, por exemplo, é uma cultura dançante, cultura de festa. Então, eu acho que o aculturamento, a acusação dele aqui é real e eu concordo. A cultura brasileira é mais dançante ainda. Não, sim. Mas o que ele falou aqui do judaísmo, por exemplo, é exemplo. A cultura judaica é a cultura legal. Mas, sobretudo, eu queria trazer esse judaísmo para dentro da igreja. Já mudou o norte de tudo. Então, eu ir gostar de uma cultura, aprender uma cultura. Eu acho legal. A gente que estuda antropologia cultural, é interessante você ver a versatilidade que há no Brasil. Então, a grande questão, André, que nós temos que tomar cuidado, remontando ali na época de os 400 anos do período interbíblico que vem Alexandre o Grande, logo com o surgimento do helenismo, o que vai acontecer? Os fariseus, na verdade, a sua proposta era o exalacionismo deles, ou melhor, o externalismo deles no aspecto religioso, é porque ele não queria se helenizar, ele não queria a modernidade, ele não queria aquela nova cultura. Eram puristas. Eram puristas. Aí, de outro lado, tem um outro grupo pior ainda, que é os essênios. Esses são os relacionismos, os relacionistas total, eles se isolam e não querem convívio com ninguém. Então, você vai viver como isolado ou querendo impor sua fé. Então, acho assim, a igreja, dentro do contexto social, seja na política, na religião, na economia... Na verdade, isso aqui é um debate já de anos e milhares e milhares de anos, já sempre existiam grupos que não aceitavam, que aceitavam, que mais ou menos faziam secretismo, não. Mas a minha grande colocação é, onde é o limite, ou vocês entendem que é o limite, para se adaptar? Eu não vou falar nem a cultura, porque a cultura não tem como adaptar, não, você faz parte. Até quando você rejeita alguma coisa, faz parte de uma cultura de um povo também que rejeita aquele tipo de coisa. Eu digo, há um folclore, deixa eu voltar à festa junina de novo, é, olha, aqui a gente pode ter fogo, milho, as comidas típicas que a gente tem, que são as nordestinas dessa época, mas não pode ter dança. Por quê? A gente está entendendo? Ah, porque é quadrilha, quadrilha remete ao nome, não sei o quê, não. E se foi, então, grupo de dança? Porque quando eu falo isso, é o seguinte, a diferença de um bloco de carnaval e um bloco cristão é a letra da música, a roupa que eles usam e a razão pela qual eles estão lá, o resto tudo igual, o ritmo é a mesma coisa, tem um carro alegórico que é a mesma coisa, a batida é a mesma coisa, mudou, é a mesma coisa, a festa junina, se eu mudo a música, eu mudo a roupa, e aqui a gente está fazendo um entretenimento, ah, para ganhar o povo, não, é um entretenimento para a igreja e para os crentes, o que é que tem de errado? A minha questão é, o que é que pode ou não, se eu só mudar o nome e a maneira de se vestir, eu mudei toda, tem como eu redimir, então, vários tipos de culturas. Você citou duas situações aí, a questão das festas caipiras, juninas e tal, e blocos de carnaval. Eu, particularmente, eu estou dizendo, eu nunca vi, mas eu não vejo problema, eu não vejo problema, mas eu nunca vi em festa caipira ou junina, cristã, com músicas ritmadas e tal, sinceridade, eu nunca vi, não vejo problema, diferente, por exemplo, do tal do Night Gospel, que a galera pega a música para o pessoal dançar, tipo, boate, aquela coisa toda, aí pinta a zaração, pinta um monte de coisa aí nesse meio. Então, assim, eu tenho meus limites, eu acho que o nosso limite é justamente aquilo que afronta os princípios de Deus. Eu vou só dar um exemplo rápido aqui com relação à questão de bloco de carnaval. Há dois anos atrás, eu estava, há um ano atrás, eu estava no carnaval desse ano, não do anterior, eu estava viajando com a família e fazia parte de um motoclube evangélico. E aí fui informado, eu estava organizando um retiro para a igreja, eu estava viajando com a família, voltaria próximo, já em cima do carnaval nós iríamos para retiro. E fui informado por um dos membros da minha igreja, que o motoclube do qual eu fazia a parte estaria participando de um tri elétrico gospel, juntamente com uma banda de carnaval gospel, onde eles montaram o Abadeus, não era Abadá, era o Abadeus. E aí, o que foi? Muda o nome, muda a essência. Só que aí a gente tem um outro problema. Uma coisa é, eu organizar uma festa na minha igreja, onde vai ter pessoas dançando, enfim, ritmadas. E aí as pessoas que forem convidadas, elas estarão vendo algo ali que é para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10, ele fala, quer comais, bebais, façais, qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. A outra coisa é você ir para o mundo, então você está no meio de mulheres seminuas, de pessoas se bebedando e tal, e você com uma proposta de que supostamente, eu quero dizer supostamente, porque eu tenho um certo receio com relação a isso. De ir lá para fazer um evangelismo e tal, mas como? Em cima de um carro, com um Abadeus sambando. Então, eu acho que a proposta é diferente, no meu entendimento. Então, assim, eu não sou contra essas festas, mas você fazer isso e se aculturar ou você se amoldar ao padrão que o mundo está estabelecendo, eu sou completamente contra. Deixa eu ir para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar isso, onde a gente entende seu limite, ainda mais dentro da cultura brasileira, somos sim uma cultura dançante e muita gente, principalmente no Brasil, que não é um país cristão, veio dessa cultura, desse folclore de carnaval e de tudo, talvez eles queiram ver uma diferenciação disso na igreja, ou às vezes, André, mudou de nome e algumas práticas, bota o pessoal vestido com mais decência, tá beleza, tem como redimir isso, que em muitos casos também podem, pode acontecer. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí o Antenados, volta já já. Estamos de volta ao Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre cultura e folclore, até que ponto ela tem uma raiz religiosa e nós temos que evitar alguns tipos de costumes e tradições do nosso país. A gente falou bastante no último bloco sobre festas folclóricas, carnaval, que o carnaval tem um viés religioso, talvez, e até complicado, porque não é só religioso, é religioso com carne, é um pouco diferente de festa junina ou até de São Cosme e Damião. A resistência do evangélico, principalmente no Brasil, ao carnaval é em várias áreas, não é só na questão da área religiosa, mas na questão da área mesmo da profanação e por exemplo, que é engraçado, que fora do Brasil não é tão assim. Eu estava falando uma vez, eu até falei isso aqui no Antenados, veio um grupo da TBN, que é a maior rede de televisão evangélica dos Estados Unidos, vieram gravar aqui no estúdio da Boas Novas e fizeram um especial sobre o Brasil e tudo mais. E foi interessante, eu gravei, meu pai participou na fala, até falando inglês, às vezes em português com nublagem, e eles partiam a tela assim, no meio, mostrando imagens do Cristo Redentor, desse catareste do Iguaçu, vez em quando, na verdade, na maioria das vezes mostrava jogo de futebol e a festa do carnaval da Sapucaí mesmo, assim, dos grupos passando, porque eles entendem aquilo como uma manifestação cultural normal, porque talvez o carnaval não tenha esse cunho religioso, talvez um pouco mais carnal lá, mas às vezes até nem tanto. Então é muito normal neles o entendimento de carnaval como cultura e folclore aceitável, mas pra gente nós temos um outro viés. Mas onde eu quero chegar, na verdade, nesse é porque quando a gente fala de tradição, cultura e folclore, vai mais do que também as manifestações de festas. Às vezes vai também na questão do ensinamento de uma criança, por exemplo, a literatura. A nossa literatura, ela não tem como fugir. Eu lembro crescendo em colégio, lendo livro de Boto Cor-de-Rosa, que é uma questão muito do norte, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê e vários outros coisinhas ou bichinhos, sei lá como eu posso falar isso, personagens de uma mitologia, talvez brasileira. Assim como lá fora, eles têm o Drácula, eles têm o Lobisomem. O Dr. Jack ou o Mr. Hyde, que era um doutor e vira monstro à noite. Até que ponto você acha que isso pode também vir de um cunho religioso? Porque muitos cristãos têm resistência a esse tipo de coisa. Calma aí, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, quando você vai um pouco mais para nós, que tem no Mato Matita Pereira, Boto Cor-de-Rosa, as pessoas não têm uma boa aceitação dentro. Você acha que é algo que dá para se aceitar? Eu acho que... Tem que fazer resistência no folclore da literatura. Eu acho que é só separar, é só separar as coisas, porque senão daqui a pouco a gente vai se alienar. Vai virar os essênios. Por que a cultura está se tornando no que ela é? Provavelmente pela ausência da igreja. A igreja tem que salgar, e para salgar ela tem que estar presente. Eu acho que a igreja precisa se inserir mais. Então, como nós nos ausentamos, lembra daquela parábola do Espinheiro? Como a Oliveira não quis reinar, a Videira não quis reinar, ninguém quis assumir, o Espinheiro veio e disse, ok, beleza, está comigo mesmo. Então, hoje, se a igreja não houvesse se ausentado tanto da cultura, nós teríamos um carnaval muito mais belo do que temos hoje. E eu, sinceramente, eu não demonizo nada dentro da cultura. Eu acho que dá para fazer uma leitura completamente isenta. Isso sem ser ingênuo, porque eu sei que o diabo se aproveita, inclusive dessas figuras folclóricas, dessas mitologias. Ele se aproveita de tudo isso. Mas eu, particularmente, eu não acredito que exista um espírito de Sassi Perere. Eu não acredito que exista um espírito de Zé Pilintra. Zé Pilintra, para mim, é uma figura folclórica. Eu não acredito... Aliás, até as divindades adoradas nos cultos afros, eu não as identifico como demônios. Eu prefiro fazer uma leitura antropológica e entender ali uma mitologia como a nórdica. Mas que o diabo se aproveita disso, como se aproveita, inclusive, de crenças evangélicas. Ele se aproveita qualquer brechazinha para gerar ali algum tipo de crendice, algum tipo de superstição. Você vê, eu estava na casa de uma missionária em Washington, anos atrás, eu e o líder da denominação a que eu pertencia. E chegando lá, assim que nós entramos na casa, tinha um copo d'água atrás da porta. Ela já era idosa. E eu falei com ele, é melhor falar com ela, que ela vai tropeçar nesse copo d'água. Aí ele diz, irmão, não esquenta, não. Isso aí é uma superstição dela. Como assim superstição? Não é que ela deixa ali para o anjo da guarda. Espera aí, ela é uma missionária, caramba. E o que tem de crente hoje, colocando o copo d'água em cima do televisor e tal, isso não é crendice? E até que ponto o inimigo sabe não se aproveita disso para manter a pessoa presa? Não necessariamente isso é ruim, quer ver? E só para abrir um parêntese aqui, eu como sou do norte e meu pai é e meu avô norte e nordeste, eu cresci muito com esse, meu avô morou em um mato muito tempo. Então com essa cultura da Amazônia muito forte, é interessante algumas coisas. Por exemplo, eu lembro uma época que a minha tia chegou a ter câncer e outras pessoas tiveram gripe, outras coisas mais, ele, não, deixa eu pegar uma garrafada. Não sei se vocês conhecem um pouco da cultura da garrafada, que é o quê? É alguém que faz uma bebida com mato, com capim, com leite, com não sei o quê. Que também faz parte da cultura deles. Isso aqui cura tudo. E para ele, de uma leitura normal, ele tinha uma naturalidade. Outras pessoas se valiam daquele negócio de garrafada para fazer encantos. Você vai em feira, isso aqui para trazer um homem em cinco dias, toma uma garrafada. Então ele tinha uma leitura da coisa e outras pessoas pegavam o mesmo objeto e tinha uma leitura completamente diferente. Essa é a questão que eu queria colocar. Tem como a gente pegar coisas do folclore brasileiro, das festas brasileiras, dos personagens do folclore... Substrair o elemento espiritual. Eu tenho essa leitura, embora eu não sou engenheiro, eu sei que outras pessoas têm outra leitura. Isso será aceitável? Então, o que acontece é o seguinte. Eu acho que agora a gente entrou no eixo do debate, da proposta do que é. Cara, qual é a diferença do cara que cultiva olho de bois, para de São Jorge, comigo ninguém pode, galho de arruda, dentro da igreja evangélica, com... Com sal, com terra de Israel, com pedaço de pau, com trevo, com não sei... Esse que é o maior problema. Então você está criando um monte de paliativo e um monte de doentes. Eu estou mudando de nome, estou voltando a falar aquilo, eu estou mudando de nome, eu não estou fazendo... Não que seja errado, eu não estou fazendo a festa junina, eu estou fazendo a festa jesuína. E tem crente que não aceita ter uma espada em São Jorge dentro de casa. Eu não chamo de pé de coelho, eu chamo de toalhinha abençoada. Então, só para você entender... É aceitável porque eu mudo o nome? Então, só para você entender o seguinte, a grande problemática, aí o sincretismo sim, onde você tem uma igreja louca, onde os caras estão vendendo tudo porque já venderam a sua alma, e aí é para o diabo mesmo, porque eles estão brincando de evangelho. Então, aí você... A tua pergunta, a tua preocupação que eu estou entendendo no debate é até que ponto essa cultura vai influenciar a minha fé, ok? Até onde eu posso aproveitar? Bom, o bicho aqui falou o seguinte, você vai pegar os elementos e vai trazer o conteúdo por trás daquilo que você crê. É a mesma coisa, eu posso pegar um microfone e usá-lo para transmitir uma boa mensagem ou não. E aí eu posso também, a exemplo, pegar uma apagador e criar a campanha de apagar os pecados, enfim, falar que o apagador é santo. Então, essa coisa que existe hoje, André, ela é muito forte. Você está dando ideia para alguém. É, olha isso. Deixa eu levantar uma questão, até mais pontual. Vocês acham que, de certa forma, é um pouco de alienação uma família evangélica proibir os seus filhos de participar de bailinho do colégio, de festa junina do colégio, de festividades folclóricas e culturais no ambiente do colégio? Não estou falando de um ambiente religioso, estou falando de um colégio. Até que ponto é aceitável ou não? E como é que vocês enxergam isso? Olha só, é aquilo que a gente está falando. Até onde aquilo não vai confrontar a minha fé e não vai trazer um ensinamento errado para as nossas crianças? Baile de carnaval eu não permitiria. Não permiti que meus filhos recebessem doce de São Cosme e Damião. Expliquei que tinha todo um contexto espiritual envolvido naquilo ali. O baile de carnaval, na escola, eu vejo mais assim por essa questão da proposta que é feita, né? Dessa coisa da carne, de... É, mas quando é no colégio, de criança é bailinho até que chama, chama de carnaval. É bailinho, é um monte de criança de havaiano. É de pequeno que se tosse o pipino. Então, assim, a Bíblia diz o seguinte, ensina o menino pelo caminho onde ele deve andar. Então, meus filhos, eu sempre orientei. Não deixei participar de Halloween, eu entendo que é uma cultura americana, mas tem toda uma proposta que é um dia que os mortos andarão na terra e aquela coisa toda. Então, a gente não pode ter uma cultura que confronta a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser ensinada. Então, assim, eu não tenho problema de... Até um fato que aconteceu, eu evangelizei uma senhora católica e chegou um momento que ela falou assim, mas pastor, a gente está fazendo os cultos aqui na minha casa, mas aqui em cima tem uma imagem de São Jorge, tem uma imagem de Nossa Senhora e uma imagem de não sei o quê, um outro santo lá que eu não conhecia. E aí eu falei assim, tudo bem, mas não te incomoda? Eu falei, a mim não, come, bebe, fala alguma coisa. Não, para mim não faz a menor diferença. E o que eu vou fazer com isso? Eu falei, não sei, é seu. Ela, mas eu não sei o que eu faço. Se você me der, eu sei o que eu faço. Ela pegou e falou, então é seu, pastor. É meu, posso levar? Aí eu, tá bom, então vou levar. Falei, vai fazer o quê, pastor? Eu falei, não se mete nisso, é meu. E também não vou falar o que eu fiz, é meu. Eu dei o fim que eu achei que deveria ser dado. Fala no ar para todo mundo. Não, joguei numa lixeira, quebrei e tal, porque aquilo ali é imagem de barro, feita por mãos, aquilo para mim não tem valor nenhum. Não afrontei a cultura de ninguém porque era meu, foi dado a mim. Se eu quiser fazer quebrar a minha televisão, eu quebro a minha, eu paguei, aquilo ali foi me dado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não posso compactuar com algo... Eu vou dizer, hein, rapidinho, pastor, que o pastor não está incentivando ninguém... Não, 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 não. Que alguém pode assistir de virtual. Olha só, o doido rasga até dinheiro, isso é problema dele. Eu já quebrei um celular meu que eu não gostei dele, fiquei com raiva e quebrei ele. Meu, paguei em suaves prestações na Casa Bahia, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, lá no Velho Testamento, Deus já falava assim, existe um único Deus. Então, para mim, outras culturas que apresentam deuses não fazem a menor diferença. Você imagina o seguinte, a gente está vivendo agora a época das Olimpíadas, né? O início das Olimpíadas, ela tinha um cunho espiritual, ela tinha um cunho nessa coisa da... O fogo, de trazer o fogo ali. Sim, de deuses, deuses do Olimpo, aquela coisa toda e tal. E mudou. Eu vou sair do Rio de Janeiro, eu estou esperando 24 americanos que vão vir para cá, para a gente estar fazendo um trabalho de evangelismo aí. Então, assim, não tem como você sair da cultura. Não, eu vou mais além. Mas ela não pode afrontar a minha fé. Algo que tinha, de alguma maneira, uma raiz religiosa com o tempo, ela se dilui e se torna apenas algo lúdico e de tradição. É isso que eu estou falando, porque às vezes, a gente vai ter que ir para um rápido bloco, mas depois a gente fala um pouco sobre isso. Vocês acreditam que coisas que tinham, sim, uma raiz religiosa, podem mudar com o tempo o seu simbolismo? Por mais que a gente entenda que ela tem uma raiz religiosa, hoje não tem mais esse tipo de significado. Então, não há nada de errado na prática, no uso, naquele costume, daquela tradição, daquele folclore. A Olimpíada é uma dessas. Tinha tudo e todos os jogadores da época faziam para, de alguma forma, adorar um Deus. E luz, e luz, e celebravam com orgias. E hoje não existe mais nada disso. Hoje é uma competição esportiva. Ponto final. Eu posso falar de capoeira, fui capoeirista. Então, assim, há de errado. Não mudou, não tem coisas. Claro que ir para o último bloco tem tanta coisa que eu queria falar, porque, de fato, nós somos uma cultura ainda no Brasil de minoria, diferente dos Estados Unidos. A religião cristã é a maioria. Por isso que lá eles não têm tanto separatismo e dificuldade. Por quê? Porque eles que são o berço e a fonte das coisas. A música, como a gente tem hoje, música secular, tudo saiu da música gospel americana. Música negra, o hip hop, o R&B, o soul, o jazz. Saiu de uma música, então eles não têm muita dificuldade. Por quê? Porque eles beberam na nossa fonte. Só que a gente não, a gente chegou a algo que já tinha uma cultura pré-estabelecida. Por isso que, às vezes, a gente tem tanta dificuldade através disso. Lá nos Estados Unidos, o Halloween é como se fosse o compatível, gente, ao nosso São Cosme e o Damião. Só que lá as crianças se vestem de bruxas ou de bichos, de animal, de fazer aquela cara de abóbora e vai pedir doce na casa das pessoas e as pessoas dão o doce. Mas no Brasil é tão mais light que os Estados Unidos, mas lá a igreja não tem dificuldade para entender que criança pode ir lá pedir. Mas aqui, como não tem nada de bruxa, não, mas tem um cunho espiritual. Até que ponto também o doce é espiritualizado? Vamos ver que daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já, já. O último bloco do Antenados, estamos falando um pouco sobre a cultura, o folclore e a tradição de um país. E se tem um cunho religioso, nós devemos evitar de debater, de praticar, de cantar, de usar, de ler a literatura. E o debate está muito interessante. No último bloco eu coloquei algumas coisas nesse sentido de nós somos uma minoria, um povo que tem uma tradição de minoria. Então a gente parece que combate e separa. Quando você vai num país como os Estados Unidos, que é a cultura cristã, gospel, ela foi o berço da música ou da cultura daquele país, eles são muito bem resolvidos, com muitas festas. Por exemplo, aqui no Brasil tem muitas igrejas, principalmente no Rio, eu fiquei assustado do número de igrejas que são contrárias a, por exemplo, Natal e Páscoa, que para mim tinha que ser, meu irmão, a festa para a celebração. Não, porque isso veio dessa cultura, daquilo, e a gente vê a miscigenação que houve nessas festas e, não, prefiro a festa dos tabernáculos, as festas mais judaicas. Já nos Estados Unidos, meu irmão, até botando Papai Noel, eles entendem, foi a adição a algo que veio de nós. Tem Papai Noel, tem árvore de Natal e eles são muito bem resolvidos. As igrejas têm árvore de Natal com presente embaixo, até com Papai Noel, também tem o presépio, eles são muito bem resolvidos. A gente não. Vocês entendem também que essa separação vem porque nós somos minoria, de alguma forma? É, possivelmente, possivelmente. Falando de Halloween um pouquinho, eu morei nos Estados Unidos e durante o primeiro ano nosso lá, meus filhos queriam correr atrás de doce. Eu falei, não, não vou deixar e tal. De Batman, de Moisés. É, e você sabe, se você não quer participar, você tem que apagar a luz da varanda, aí ninguém te importuna. Se você mantiver ela acesa, se você mantiver ela acesa, perdão, aí eles vão lá pedir doce. E a gente esqueceu a acesa. É interessante que tem negócio. A gente esqueceu a acesa. Aí passou a batir. Aí as crianças batiam. Aí o que eu fiz? Corri no mercado, comprei um monte de doce. Porque era triste você olhar para as crianças. Não tem nada. Aquelas crianças inocentes. Eu falei, ah, não tem nada. Aí daí, no segundo ano, eu permiti meus filhos irem nas casas dos vizinhos. Porque eu comecei a ver aquelas abóboras, por exemplo, sendo oferecidas nas igrejas. Os quintais das igrejas ficam super lotados de abóboras. Aí eu fui pesquisar. Aí eu fui pesquisar. Halloween, na verdade, é uma expressão, é a contração de All Hallow Eve, que é véspera de todos os santos. É só isso. É véspera, é a noite anterior ao dia de todos os santos, que foi comemorado, inclusive, pelos reformadores protestantes. Então, é uma maneira da igreja se lembrar dos mártires, de todos aqueles que morreram por sua fé. Aí virou só tradicional e de entretenimento. Exatamente. Começou outros elementos, foram adentrando essa questão de bruxa, de mortos, vivos, zumbis e tal. Mas, originalmente, não era nada disso. Agora, eu acredito no seguinte, está lá, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidinego. Mesaque, Sadraque e Abidinego são nomes pagãos e nomes, tributos aos deuses. Neles, o nome pegou. Em Daniel, o nome não pegou. Daniel manteve o seu nome hebraico. Quando o rei fez lá aquela festa de inauguração da estátua, os três foram. E Daniel? Você não vê Daniel ali. Daniel, provavelmente, estava no seu quarto orando, mas os três atenderam a convocação. Daniel era um pouco separatista, mas os outros não, mas... Mas eles não se dobraram. Eles foram, mas não se dobraram. Outra história interessante é de Namã. Quando Namã é curado e ele diz lá para o Eliseu, agora eu estou com um problema sério, porque eu estou voltando para a minha terra. Me perdoa teu cérebro. E chegando lá, vai ter lá uma homenagem aos deuses. E o que eu faço? Porque eu sou general. Esquenta não, cara. Vai na paz. O Senhor é contigo. Quer dizer, Eliseu não disse, nem pisa lá, não participa. Nada disso. Já aconteceu de eu chegar, por exemplo, no supermercado aqui no Rio, na hora da Ave Maria, e todas as caixas se levantarem e colocarem a mão no peito, em honra à Virgem Maria. E eu perguntava, a caixa era na hora de ser atendida, eu perguntava, vem cá, e se é obrigado, é. E se você for evangélica? Ela diz, eu sou. E você tem que fazer isso? Tem, senão eu sou mandado embora. E aí, o que eu digo? Digo que ela não pode? Entendeu? É igual a questão das crianças. Eu fui criado num regime muito legalista. Eu não participei de nada. Eu não soltei pipa, não joguei bola, não brinquei na rua, não fiz nada. Eu fui criado dentro de casa. E qual era o meu constrangimento, quando eu não podia participar de alguma coisa, em que eu não via nenhuma maldade? Então, com os meus filhos, eu fiz diferente. Eu nunca me vesti de índio. Meus filhos cansaram de, no dia dos índios, se vestir de índio. Eu nunca coloquei... Mas aí já era muito extremado nesse negócio. Eu nunca coloquei máscara de coelho. Eu fiz isso também de índio. Eu nunca coloquei aquela máscarazinha de coelho. Você bota coca de índio e tudo. Não, mas você é contra, eu nunca vi. Ah, tá. A igreja, a evangelha, isso é... Não, mas a cultura indígena em alguns locais... No Brasil, a cultura indígena e a religião indígena é altamente combatida também. É porque aqui não se tem essa aproximação. Você vai para o norte, talvez a cultura, a musicalidade indígena, boi-bombá, meu Deus do céu, as igrejas... E eu não tiro a razão, porque eles têm a... Mas, assim, cada cultura... Eu acho que passa pela consciência. Existem culturas que o nó aperta mais forte, o calo aperta mais forte. Passa pela consciência. É o que Paulo diz. Se você come, não julgue aquele que não come. Se você não come, não julgue aquele que come. Cada um esteja firme na sua consciência. Porém, uma coisa que você colocou, que acho que tem a adicionar, é... Mas também não seja ingênuo. É, não seja ingênuo. Eu posso fazer, mas eu sei que pessoas usam a mesma coisa para isso, usam aquilo para aquilo. Dentro daquilo que a gente conheceu... A história do não me convém. A gente tem que ter... Tem coisa que não me convém. Tem coisa que não convém para um cristão, para um homem casado, para um jovem. Então, só uma coisa aqui. Por exemplo, samba. O que tem de problema no samba? Raízes folclóricas, brasileiro, carioca principalmente. E teve uma vez que foram tocar na minha igreja uma música ritmada por samba. E aí eu observei as irmãzinhas. Meu irmão, que o negócio desceu para as cadeiras delas. E à medida que as... A música tem que responder. Rebolava embaixo, os olhos do varão. Filho, então tem coisa. Não dá, sinto muito. Não dá. Então, eu tenho um pastor lá de jovem que ele tem um trabalho chamado Samba com Jesus. Falei, legal, faça nos morros, nas favelas, nas praças, dentro da igreja, não. Porque uma coisa é você atrair o mundo por uma visão... Olha, aqui a gente está falando de Jesus e tal, tal, tal. Agora, quando você leva isso para a igreja, aquele ambiente ali, as irmãzinhas da adoração, a coisa já vaza, já vai para outro lado. Não é interessante você ver que muda de cabeça para cabeça, para lugar para lugar. A gente tem que vender. É isso que eu ia falar. É bom dizer o seguinte. Cultura e folclóricas têm essas particularidades. Que me convém, me convém isso. É necessário? Não é, então. Eu reputo a mesma ideia dele, mas eu entendo que tem igreja que tem uma certa abertura para esse fim. Tem igrejas que é bem aceito e não vai ter problema. Agora, no contexto de algumas igrejas, não há possibilidade de alguns aspectos que convergem nessa cultura. Por exemplo, como você citou, o cara faz o trabalho do samba lá no morro. Mas se ele fizer dentro da tua igreja, vai dar problema. Então, tem a ver com o aspecto local, cultural. Nem só local. Por exemplo, André, não dá tempo. Eu fui capoeirista, eu queria falar sobre isso, faz parte da cultura. Olha, capoeira. Eu fui capoeirista, eu, enfim, dei aula e tal. Então, acontece, hoje, um minuto, rapidinho. Hoje, eu poderia tranquilamente dar aula de capoeira. Poderia tranquilamente voltar. E poderia fazê-lo. Hoje, eu tenho maturidade para fazê-lo. Eu não vi nada de demônio, nem bucharia, nada na capoeira. Eu, particularmente. Embora que a gente vá estudar a história da capoeira, em si também não tem nada a ver com demônio. A verdade é essa. É uma questão cultural, lá dos escravos e tal. Não tem nada a ver. As artes marciais, também, que se envolvam, vai de sansei, todas têm... Agora... Gente, dança, música, luta, expressão cultural de todo jeito, vai ter algum tipo de raiz ligada à religiosidade. André, a palavra pontual é Coríntios, capítulo 6, 12, né? Todas as coisas me são lisas, foi dito aqui. E nem todas me convêm, não deixarei dominar por nenhuma delas. Poxa, obrigado pelo debate de vocês. Eu vou ter que fazer um outro, porque eu acho que tem muita coisa. Se a gente entrar em arte marcial, isso vai embora. Cultura, folclore, tradição, tem um pé na religião. Agora é aquilo nosso. Até que ponto vou entender e não vou ser também ingênuo de aceitar tudo. Obrigado, professores, pela presença de vocês. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.